A polícia militar na data de ontem prendeu um homem que ele se vestia de gari, se passava por gari e pedia dinheiro para as pessoas, as pessoas ficavam comovidas, ele conversava e as pessoas ficavam comovidas com a sua história, quase sempre também com a bíblia na mão e as pessoas davam dinheiro para ele. Já é a terceira vez que ele se passa por gari para cometer esse tipo de estelionato, ele também estava portando uma faca e ele tem várias passagens, então a polícia militar mais uma vez se tirou de circulação esse homem que enganava as pessoas nas ruas, fingindo ser um gari e conversando e pedindo dinheiro, já é a terceira vez.